Bom, pessoal, a PF está, nesse momento, tentando negociar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para entrar na Câmara e colocar a tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira. Lembrando que o Daniel Silveira é um deputado eleito pelo povo, em pleno mandato. E aí eu vi algumas pessoas, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito perigoso, e a gente está vendo até mesmo parlamentares, porque são da oposição, apoiando esse tipo de coisa, sendo que a gente sabe que lá no artigo 53 está escrito lá que os deputados são invioláveis por quaisquer falas ou opiniões. Enfim, isso aí já é até um outro caso. Agora, a PF não pode entrar, segundo o regimento da própria Câmara, não pode entrar lá para cumprir nenhum tipo de cautelar dessa contra um deputado, em pleno exercício, e ele está lá desde ontem, passou a noite na Câmara Federal, e o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara, ele só falou, olha, seria bom se o STF julgasse logo ele, desse andamento logo, mas não se posicionou a favor de um parlamentar. Mas quem se posicionou aqui, que eu gostei, foi o Adriles Jorge, então é um posicionamento muito forte, aqui eu gostei bastante, por isso que eu resolvi trazer aqui, que fala bem a realidade do que está acontecendo hoje no nosso país. Dá uma olhada aqui, Daniel Silveira está sendo empurrado para uma posição de Marte, a verdade é que é assim, ele está crescendo muito a popularidade dele, então muita gente de bem, que consegue enxergar o mínimo ali, e tem o senso de justiça, mesmo que às vezes não apoia o que ele falou, como muita gente não apoia, ele mesmo já disse que se arrepende das coisas que falou, mas ele não cometeu crime, na verdade, então as pessoas conseguem ver a perseguição que está acontecendo com ele. Então está aqui, Daniel Silveira está sendo empurrado para uma posição de Marte, foi preso sem processo, está sendo perseguido por falar e dar opinião. Ou a Câmara, o Judiciário e o Executivo se posicionam a favor da liberdade, ou Alexandre de Moraes se sagra o imperador sem votos do Brasil. Olha como isso é perigoso, ele já mandou outro dia, uma pessoa estava num clube, acho que é o Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, que falou o nome dele e tinha seguranças ali no meio, e ele mandou recolher essas pessoas até a delegacia, pessoas que estavam no bar, conversando informalmente, num clube de madrugada, depois talvez uma partida de futebol, depois de uma brincadeira, e ele mandou perseguir essas pessoas. Mas o Adriles continua aqui ainda, A Constituição está sendo deturpada por parte do Judiciário para prender e perseguir gente em nome de um discurso falsamente democrata. Juízes sem votos estão condenando a democracia se valendo do medo e da chantagem. Os que se silenciam colaboram para uma ditadura da toga que se abre. Essa é a verdade, a gente vê que até mesmo aqui no Twitter, aqui no Twitter também e no YouTube, a gente tem que maneirar nas nossas palavras, porque a gente já está sofrendo uma autocensura, ou seja, nós mesmos temos que medir nossas palavras com o que falamos, porque nosso canal pode sofrer algum tipo de retaliação também. Tá bom? Deixe seu comentário aqui abaixo sobre tudo isso que está acontecendo, sobre isso é muito sério, independente se você concorda ou não, se você é de oposição ou não, não vale tudo nesse jogo, porque daqui a pouco o que está acontecendo com o Daniel pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um de nós, com qualquer deputado, se esse precedente abrir. Bom, eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.